Música Tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica num dilema de Oh, fracificada no chão, se não é positivo e se não Voltou pra casa, cheia de sintomas de Oh, fracificada no chão, se não é positivo e se não Voltou pra casa, cheia de sintomas de Oh, longe, longe, longe Cheia de sintomas de Oh, longe, longe